Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou o Douglas Tonelli e nesse vídeo aqui a gente vai aprender a fazer bolinhas de natal com mini cenários dentro. Eu vou utilizar a esfera de acrílico de 8 centímetros ou 80 milímetros, né? É a mesma coisa. Mas assim, dá pra fazer em outros tamanhos. O que é importante é que a bola de isopor que a gente vai utilizar como base, ela seja 5 milímetros menor que a esfera. Ou seja, essa bola aqui é de 75 milímetros ou 7 centímetros e meio. Vamos começar aqui pelos presentinhos. Eu vou utilizar EVA nas cores verde e vermelho, porque são as cores do natal. E eu colei várias plaquinhas de EVA de 2 milímetros até formar uma espessura que eu achasse interessante para os presentes. A espessura do EVA vai depender do tamanho do presentinho que você quer. No meu caso aqui, eu fiz de vários tamanhos. Tendo todos os presentinhos cortados, eu vou fazer a fitinha característica do presente. Eu já tenho uma fita dourada aqui. Se você não tiver, você pode usar uma fita crepe amarela ou utilizar uma fita crepe branca ou qualquer outra cor e pintar com dourado. Pode esticar a fita crepe em alguma superfície, depois pintar e seguir o processo que eu tô fazendo aqui. Cortar umas tirinhas. E a partir dessas tirinhas, cortar e colar em formato de cruz para caracterizar o presente. É claro que se você quiser, pode fazer de outras cores, mas eu acho que o vermelho e o verde combinam muito mais com o natal. Já para o pinheirinho, eu vou utilizar massa de biscuit para fazer uma bolinha, depois um cone. E agora, com uma tesoura de ponta fina, eu vou dando picotinhos e rodando esse cone para criar a textura da árvore. Mesmo que você não tenha prática, não se preocupe. Algumas vão ficar boas, outras não. Você pode amassar e recomeçar, não tem problema. No caso aqui, para não ficar muito pesado, eu tô utilizando massa pluma, que é uma massa de biscuit mais leve. Como vocês podem ver aí, eu fiz de três tamanhos diferentes. E esse tom de verde que eu utilizei, ele escureceu um pouco mais depois que secou. Então, eu achei interessante passar um pouquinho de tinta, um verde mais claro ali para criar um efeito. Para a casinha de biscuit, eu nem vou deixar molde, porque o formato é bem simples. O telhado é 3x4, a lateral da casa é 3x2, e a parte da frente é 4x2x2,5. Eu fiz as marcações aqui no EVA de 4mm, usando aquela técnica de colar um EVA no outro. E tem que ser uma cor que lembre o biscoito. Então, pode ser bege, um marrom clarinho, um creme. A parte da textura é opcional, mas eu acho que vale a pena fazer, porque dá um efeito bem legal. Eu vou utilizar aqui uma base de grama que eu tinha por aqui. Para você entender que dá para utilizar, literalmente, qualquer coisa que tenha textura para fazer a marcação. Pode ser uma pedrinha, uma escovinha de cabelo, papel laminado amassado. O importante é você esquentar o EVA, que pode ser com ferro de passar ou com soprador térmico. E, em seguida, fazer pressão em cima com o objeto para texturizar. Pode ser mais sutil ou mais marcado, vai fazendo o teste aí. Agora, o efeito de queimadinho, para dar característica do biscoito. Eu estou utilizando, primeiro, a pátina laranja. Depois, eu vou sujar um pouquinho com uma mais escura, com marrom. Também dá para fazer com tinta. É um pouquinho mais complicado, que você vai ter que fazer um dry brush mesmo. Mas também dá para utilizar a giz pastel, que é a mesma técnica que eu estou utilizando aqui com a pátina. E, dependendo da qualidade e dureza, dá até para também utilizar a giz de cera. Independente da sua escolha de material, primeiro é o laranja e depois o marrom. Depois de tudo pintado, bora montar a casinha. Ó, a parte lateral, ela deve ser colada dessa forma aqui, de pé. Como vocês podem ver aí, não tem mistério. É só colar a parte da frente e as da lateral. O telhado, então, ó, é super intuitivo. Com as casinhas montadas, eu vou utilizar o chantilly fake para fazer o efeito do glacê, do biscoito de gengibre. Estou enchendo aqui, ó, um saquinho aleatório com o chantilly fake da Polycall. Primeiro, eu vou fazer o efeito das emendas. O que acontece? Essas casinhas de biscoito, elas são coladas com o próprio glacê. Então, para simular aquele glacê que vai sobrando ali, quando uma parte encosta na outra, eu vou fazendo ali o efeito das emendas. Tanto no telhado, quanto nas laterais da parede. A próxima parte é fazer o efeito aqui do telhado. Você pode fazer o efeito que você quiser, tem vários tipos. Mas esse aqui é bem tradicional, então eu achei interessante. Se você tiver dificuldade, pode treinar antes aí um pedaço de EVA, antes de começar a fazer nos telhadinhos. Se você tiver com dificuldade, pode fazer algumas etapas, esperar secar e depois concluir o restante. Demora umas 5 ou 6 horas para secar ao toque. No meu caso, eu deixei as portinhas e algumas laterais para fazer depois do restante seco. Mas é claro que nenhuma vai ficar idêntica à outra. Aliás, é isso que vai dar um charme, porque a ideia é parecer um biscoito caseiro, né? E galera, sobre os bonecos de neve, tem vídeos específicos para eles, porque são 4 modelos e eu ensino a fazer os 4. O link da Vila de Natal, onde tem o tutorial, dos bonecos, está aqui embaixo na descrição. Mas é claro que se preferir, você também pode criar o seu próprio boneco de neve. Afinal, é bem simples, né? São 2 bolinhas de bisco e branco com alguns detalhes. Cortei as bolinhas de isopor descartando o meio, ou seja, 1 bolinha dá para fazer 2 bolas de Natal. Agora aqui, com o Chantilly Fake da Polycall, eu vou aplicando uma fina camada aqui em cima. Não precisa ser muito grossa, pode ser bem fininha. Em seguida, eu já posso aqui ir aplicando os enfeites, criando as minhas configurações. Eu decidi colocar 2 tipos de decoração em cada bolinha. Então, nesse caso aqui, vai ser boneco de neve e pinheiros. A casinha, galera, acabou ficando grande demais. Então, não tem jeito e ela tem que ficar sozinha. Mais um boneco de neve, dessa vez com presentinhos. E, galera, os bonecos de neve, como eu disse, são 4 modelos diferentes. Muda a cor do cascol, muda a toquinha, um é gorrinho, o outro é cartola, enfim. E eu não estou utilizando cola para aplicar na superfície, porque o próprio Chantilly Fake vai agir como cola. Mas, quando eu vou colar um presentinho no outro, eu preciso usar. Eu estou usando cola instantânea. Dessa vez, sem bonecos de neve, pinheirinhos com presente. Inclusive, se você quiser fazer só um tipo, também não tem problema. Se você achar que não dá para fazer o boneco de neve, quer fazer só os pinheirinhos e os presentes, também vai ficar legal. Enfim, eu acho que vocês já entenderam como montar. Só toma cuidado aí para o tamanho e para a altura, não ultrapassar o limite ali que vai caber dentro da bolinha. Alguns deles eu achei que ficou um pouquinho vazio, então eu vou fazer um furinho aqui, no qual eu vou encaixar plantinhas artificiais de Natal. Eu tenho algumas aqui. Para montagem, é muito simples. Eu vou utilizar fita crepe aqui, ó. Dobrei ela dos dois lados para virar dupla face. É importante colocar retinho ali na direção da alça. E mais importante ainda é centralizar o cenário para ficar tudo bonitinho. Depois de pronto, já pode fechar a esfera e reservar e continuar fazendo com todas as outras. Para pendurar na árvore, tem que ter uma cordinha. Aquela argolinha não é suficiente. E ela pode ser dourada, prateada, preta, verde ou vermelha. Da cor que você preferir que combine com o Natal. O importante é você unir as duas pontas com um nozinho. Passar ali por dentro da argolinha. E depois, um lado por dentro do outro e puxar. Tá vendo aí, ó. O tamanho perfeito para pendurar na árvore. Vou colocar um lacinho para o acabamento, que é opcional. Esses aqui eu comprei em loja de R$1,99. Aqui na minha cidade, o pacotinho com R$12 foi R$5,90. Então, saiu mais ou menos R$0,50 cada lacinho. Eu só passei pela argolinha. Depois dei a volta por fora. Fazendo a amarração ali na parte da frente. Como se você estivesse enrolando um saquinho de pão de forma, tá ligado? E é importante que o lacinho fique na parte de cima da bolinha. Para não atrapalhar a visualização do diorama. E eu fiz 80 desses mini dioramas. Eu acho que para a minha árvore vai ser suficiente. Principalmente porque eu não vou usar outra decoração. A não ser o pisca-pisca. Se você pretende colocar outros enfeites. Dá para fazer umas 30, 40, 20. Isso vai depender do tamanho da sua árvore. Corta aqui já para a minha árvore. Para vocês terem mais ou menos a noção. A minha árvore tem 2,10 metros, né? Então, aqui é a quantidade de 80 bolinhas. Como eu disse, eu tenho outros enfeites aqui de outros anos. Mas eu quis deixar apenas os dioramas. Eu acho que já encheu o suficiente. Inclusive, eu coloquei na parte de trás, né? Geralmente a gente fraciona mais os enfeites na parte da frente. Deixando a parte de trás um pouco mais escondida. Afinal, né? Ninguém vai ver. Mas dessa vez, como sobraram bastante. Eu enchi a árvore inteira. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir aqui. Se você gosta de vídeo de Natal. Vou deixar aqui uma playlist com vários tutoriais, beleza? Um beijo. E até o próximo vídeo.